Opa, e aí pessoa que me achou aí no YouTube, meu... peraí, eu tava aqui pensando sobre o mapa... Não, vai, continua. Será que quando eu ando sem o mapa, ele faz o mapa? Não, né? Deve fazer não. Então, eu sou o Fred, do canal FuretoSan, e você é uma pessoa fofinha, né, cara? Você tá assistindo este canal novo, relativamente, que se chama Joga aí Fred, no canal de Gameplays, óbvio, porque eu gosto de jogar, eu assumo o meu lado merda, com essas frescuras de ficar botando banca de quem não joga, e Minecraft é um jogo do caralho, e, tipo, jogar sem ficar falando comigo mesmo, na verdade eu não consigo, eu vou ser sucesso com vocês. Então, na verdade, vocês não são pessoas, tá? Eu sinto informar vocês, vocês não existem, que são simplesmente invenções da minha animação, e eu fico aqui, porque eu preciso de vocês pra fingir que esse meu jogo tem algum sentido. Peraí, aqui dá pra descer sem morrer lá. Ah, cara, eu vou fazer uma... vou colocar umas tochinhas aqui. Pra mim, tocha é o que há, é o que há de mais moderno. Porque aí eu sei que aqui é, saca? O lugar. Tá, então aí a gente vem aqui... Tá, minha casa é muito... Então, ó, é... ah, vocês... Aham, aqui... É... tá. Ah, é, agora funciona, então... Peraí, você... Raw bath. Pra cá, eu cozinho você primeiro. Segúndico, eu faço mais um... Forninho. Ih, faltou, peraí. Fala mais aí. Então... O cara... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a fazer... A minha organização vai ser da seguinte forma. É... Eu tenho muitos... É... Desses potes... Grandes chests, assim... Ah, como é que fala essa coisa? Large chest? Baú grande. Pronto, descobri. Então, eu vou ter muitos baús grandes, mas à medida que os baús grandes forem ficando cheios, tipo esse aqui, eu vou começar a transmitir as coisas úteis, transmitir... O que eu digo é transferir. Coisas... Peraí. Tem que concentrar, concentra. Coisas úteis ou serão transmitidas... Isso aqui... Isso aqui... Você vem pra cá... Isso aqui... Isso aqui... É... Pra um baú, que vai ser o baú, entendeu? Então eu vou ter o baú e um monte de baúzinho inútil. E aí os baúzinho inútil, eles vão ficar cheios de coisa inútil, basicamente. Tá, você já tá cozinhado. Aí... Tcham, tcham... Ferro cozinha. E os baús úteis... Não, vai ter um baú útil e nenhum baú... Por que que um... Ah, é porque é obsidian. Isso aqui é obsidian? Não, é black hole. Ah, tá. Grandes boas, né? Então, vem cá, mapinha. Não. Cadê mapa? Eu tinha um mapa aqui, velho. Ah, tá aqui. Tá, você fica aqui. Aí... Deixa eu olhar pra você aqui. Aham. Então eu vou entrar nesse... Vou explorar esse pedaço do mapa aqui pra ele ficar todo exploradinho. Aí tem outra coisa que eu tava falando com vocês que eu não consegui terminar. Né? Tá. Isso aqui. Então, cadê aqueles montes de trequinhos? Primeiro eu vou fazer você virar isso aqui. Bone Meal. Porque aí você não precisa crescer. Fazer treques crescerem. Cara, eu tô ficando sem madeira. Ô, budega. Você junta aqui. E... Tá. Agora eu acho que já tá na hora de transferir coisas úteis pro outro chest. Entendeu? E as coisas inúteis eu deixo pra trás. Basicamente é essa a ideia. Então, eu vou fazer um flint and steel, viu, galera? Vou colocar esses Bone Meal. Vou... Bone Meal Zovski. Sugar Cane pra fazer papel. Zovski. É... Esse aqui não tem utilidade, né? Cabeça não tem. Um Cole aqui. Outro Cole aqui. Tá. Peraí. Você, eu... Não. Eu tá cheio ali, bicho. Tá. Você vem pra cá e fica aí. Aí, aqui... O que que eu coloco? Eu deixo você aqui por causa que eu precisar... Tá escuro esse lugar, bicho. Tô tão triste aqui. Aham. 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 Vamos fazer... Flint and Steel. É assim? Não. É assim? Sim. Um só. Um só. Pra eu poder botar fogo no bicho. Aí me dá. Porque eu não quero ficar sem. E aí eu coloco coisas... Tipo... Gold, Iron... Tá na hora de fazer trecos de Iron já, viu? Ferramentas de Iron. Não pode ver. Aham. Ih, eu já coloquei lá. Comida, por exemplo. É um negócio que eu posso guardar aqui. Na verdade, eu vou colocar um... Dois aqui pra mim. Vai que eu tô no meio da Troisevski e eu acabo, sei lá, me perdendo. Aí eu não tenho comida. Eu fico com vontade de comer. Aí eu saco, eu apanho, essas coisas. E eu não tenho essas comidas. Flecha, cara. Olha só. Flecha é um negócio que eu tenho. Mas, pô... Eu não uso. Eu vou fazer umas armadilhas de leather. Tá. Depois eu pego aqui. Isso, né? Seed pra eu plantar. Wool pra fazer cama. Grey Wool. Black Wool, que eu não tenho muita utilidade. Gunpowder. Eu não uso, velho. Vou pegar um de vocês aqui. Feather eu acho que usa pra fazer alguma coisa. Aham. Rosa. Fogo Melovski. Aham. É isso? É isso, né? E você... Ah, todo mundo lá pra cima. Eu queria que tivesse um treco. Tipo, manda treco. Não. Não ia ser legal se tivesse uma coisa pra automatizar a minha... É... A organização. Porque a maior parte do jogo é organização, né, velho? Você mexendo nos trecos. É isso que é o legal do jogo. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui. Tadam. 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 Putz. Que lindinha. Mas eu só tenho um stick. Eu preciso de madeira. Eu só tenho madeira, velho. Não se espere. Tá. Eu vou ter que ir lá no outro negócio e pegar madeira. Lá perto da minha casa antiga. Então vamos comigo? Vamos fazer isso? Deixa eu guardar vocês aqui. É bom que eu trago coisas úteis que eu tenho. Você fica aqui também. Você fica aqui. Vou levar meu mapa. Primeiro vamos fazer uma figura aqui de leather. Fazer umas coisinhas. Umas roupinhas, né? Eu sempre quis ter calça de couro. Então... É. Não tenho o suficiente pra calça de couro. Então o sapato de couro. Aí, ó. Pronto. Agora eu não ando mais com a... Com a... Com a... Com a... A grama. Sob meus pés. Semente. Vocês são úteis. Então vocês ficam aqui. Flint. Vocês eu não sei se são úteis, mas... Cara, eu não tenho tocha. É isso? Acabaram minhas tochas? É... E eu não tenho... Pera aí. É de dia ou é de noite agora? Pau! De noite. Não. Não vou. Não vou. Eu vou dormir. Mexe aí. Ou não. Ou eu vou. Sei lá. Eu vou. Tô nem aí. Tá. Bora. Bate. 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 Carra. Então vamos. E agora eu vou... Provavelmente morrer no caminho. Tá. Se eu conseguir descobrir qual é o caminho. É por isso que eu tô sem as tochas, né, Fred? Olha só. Tô colocando tocha no chão. Pelo menos eu vou acessar caminho. Tentar... Cafungando o meu cangote. Oh, zumbi zóviski. Você quer dançar comigo? Vamos dançar? Dança, dança, dança. Dança, dança. Critical. Dois. Que isso? Você chama os amigos? Você quer dançar de dois? Que dança é? Você dança no salão? Não, não, não. Água, água, água. Não consigo mexer, velho. Isso. Dá um riso. Espeio aí. Aham. Tem um bicho aqui. Cabruxo. Caramba. Andar no escuro é muito ruim, velho. Não tem bodegas nenhumas. Critical. Critical. Aê. Beleza. Agora eu vou atravessar esse pedaço escuro. Tô com medo. Cadê? Bichos. Eu vou nadar porque aí não tem bicho na água, né? Água é um lugar seguro. Subindo aqui. Então. É, calma. É, é pra cá. Então eu vou pela... Ah, tem um greco aqui. Vou nadar de... Então eu já tava usando essa ideia do... Peraí, tem alguma coisa aqui? Tem. Vou pegar uns coal. Coal serve pra alguma coisa, tá? Felizmente o coal tem certas utilidades aí que... Ah, não tem. Tipo, luz. Com essa luzinha aqui que eu tô... Cara, eu inventei de cavar aqui. Não deu em nada, eu sabia? Cavei aqui, eu entrei e tal. Não deu em porcaria nenhuma a outra vez que eu joguei. Olha só. É em nada, cara. Cavando, cavando. Isso tudo eu cavei. Não era dungeon, não. Eu que cavei tudo. Abri essa bodega toda. É em nada. Tá. Quer dizer, eu devo ter encontrado uns carvãozinhos, umas coisas assim. Aham. Aham, aham, aham. Aqui. Tá, se você... É, tá. Eu vou... Ah, pausar. Não, peraí. Calma. Vamos chegar lá do outro lado. Casa... É, pra cá. Desce a escadinha. Desce a escadinha. Pra cá. E ali tem um lugar com tocha. Esses bichos sempre me assustam. É mesmo? É. Você acredita? Você é feio, o zumbi. É feio, velho. Cara, eu... Ah! O que que me bateu? Foi? Só porque eu tava xingando seu amigo de face? Você é o quê? Ah, você é uma zumbisa. Tava xingando seu marido, é isso? Aí você veio dar panelada na cabeça. É, e aí eu não sou casado, não. Tá, vou pegar você. Daí. Chacoal. E chacoal. Junto. Pronto. Seis. Alguma coisa aqui. Ah, eu tenho coisas úteis. Ó. Rapaz, você é útil. Você nem tanto. Você redstone, eu vou levar você, porque sei lá, né? Bola de fazer uns... Algumas coisas aí. Ó, tem flash fica. Tem esses outros que eu tô pra trás. Livro eu vou levar. Que vai virar coisa de fazer. Mushroom. Não. Não. Não, na verdade. Tive uma ideia aqui. Eu vou levar você. Os chests. Eu vou levar você e você. E você também. O de lá. E aí, coisas que eu peguei aqui, eu vou guardar vocês todos aqui em cima. Pronto. E aí, vai rolar agora o ato de dormir. Peraí. Ih, 11. Peraí, eu vou ter que pausar, gente. Foi mal. Sai, sai, sai. Pausou. Gente, obrigado por assistir. Se é que assistiu o vídeo anterior aqui, anotação no canto superior esquerdo da tela anterior. Próxima anotação no canto superior da terra. Próxima. Valeu aí. Tchau. 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 Tchau.